31 de março, não importa, saia esta sábado, domingo, não tem dia para luta. Então, dia 31 de março, nova data, pegando então, vocês aqui de Minas têm obrigação de massificar, porque foi dia 31 que as tropas saíram de governador Valadares para ir para o Rio, Giz de Fora, desculpa, e depois nós temos dia 7 de abril também, é uma mobilização convocada pelo Movimento Popular de Saúde em defesa do SUS e em defesa dos 10% do orçamento para a saúde. E aí vamos até o 1º de maio. De maneira, companheiros e companheiras, que nós estamos entrando num tempo de agitação e propaganda. Esses são tempos de debater ideias, de ir para a rua, assim como aconteceu em muitas sociedades. Ainda não estamos em tempos de definições, estamos em tempo de mastigar, de pensar, de convencer companheiros. Para nós, então, irmos construindo força social organizada para acumular em torno de um projeto que não é mais um projeto simplesmente de governo de partido, é um projeto que coloque a sociedade brasileira em um patamar superior do que já foi o modelo do neodesenvolvimentismo. Essas são as reflexões que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção. companheiros, só para conhecimento, auditório lotado, salão de chá lotado. As galerias também ocupadas. Então, esse debate foi um debate que efetivamente mobilizou os movimentos sociais, as lideranças. E tenho certeza que daqui nós vamos irradiar essa mobilização para o resto da sociedade mineira. quero deixar aqui o companheiro João Pedro à vontade, que sei também dos seus compromissos posteriores, e passo aqui para a representação das entidades e instituições da mesa, para que possam também fazer aqui uma breve saudação, reflexão a respeito do momento. Deputado Cristiano, só pedir ao pessoal para permanecer que nós ainda vamos escutar os outros companheiros. Tem um recado importante aqui, Cristiano, me permita, que é um debate preparatório aí para o dia 18. É lá na UFMG, debate Estado Democrático do Direito e a Lava Jato, que está sendo, vai ser feito no Teatro da LMG, no Teatro da LMG, no dia 15, terça-feira, às 19 horas. Nós estamos convidando, inclusive, professores da UFMG, vai estar presente o Marcelo, o Juarez Guimarães e o José Luiz Quadro, Teatro da Assembleia, às 19 horas. Me permite também, Cristiano, só ler um trecho. O João Pedro falou muito dos bispos, dos cristãos marxistas, eu como marxista vou ler também um trecho aqui da Carta dos Cristãos, que são os bispos que mandaram tirar agora no dia 10. Só um trecho, diz o seguinte, é importante, principalmente para quem está em casa. A superação da crise passa pela recusa sistemática de toda e qualquer corrupção, pelo incremento do desenvolvimento sustentável e pelo diálogo, que resulte num compromisso entre os responsáveis pela administração dos poderes do Estado e a sociedade. É inadmissível alimentar a crise econômica com a atual crise política. O Congresso Nacional e os partidos políticos têm o dever ético de favorecer e fortificar a governabilidade. Parece que o recado foi para Aécio Neves e companhia. Então, para as pessoas refletirem que não é democrático e, segundo os bispos, não é cristão também, fortalecer a ingovernabilidade e julgar o país na crise que eles querem julgar. Então, esse trecho eu achei importante ser lido, que é assinado pelo presidente e vice-presidente da CNBB. Vamos lá, garantindo aqui a possibilidade de manifestação das entidades presentes à mesa e lideranças, passo a palavra para a senhorita Luana Paiva, nossa presidente da União Estadual dos Estudantes. Boa tarde a todos. Meu nome é Luana, sou presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais e queria primeiro saudar esse espaço aqui, que é muito importante. A mobilização que se dá aqui hoje reflete que a sociedade está, de fato, mobilizada permanentemente para garantir a defesa do presidente Lula, a defesa da democracia, a defesa da continuação do mandato da presidenta Dilma e falar que a agenda que se dá aqui hoje para o Brasil é a agenda de muita mobilização, que ela aumente cada vez mais e colocamos o compromisso da União Estadual dos Estudantes e, para o dia 18, mobilizar mais de 3 mil estudantes e colocar na rua para defender, para defender um projeto que os colocaram dentro da universidade, que os colocaram em seu primeiro emprego, que acendeu a sociedade, que deu oportunidade para o pobre, para o negro, para o favelado. E o que a gente viu no último período, na sexta-feira, que a gente recebeu a notícia que o presidente Lula estava sendo levado, acendeu a chama da juventude. A juventude hoje está afim de lutar, está afim de se mobilizar, de defender o Brasil. E isso a gente tem que aproveitar muito esse momento para motivar ainda mais a nossa sociedade, a nossa população e, juntos, falar para essa elite, essa burguesia golpista que está aí com os nervos à flor da pele, tentando colocar no Brasil um golpe de qualquer forma. Está parecendo um bando de pirracentos que não aceitam o resultado que se deram nas urnas e que não quer deixar continuar um projeto que vem colocando o pobre, o favelado, cada vez mais na disputa da sociedade, nas oportunidades. Porque dói para a burguesia, dói ver o filho do favelado, o filho do empregado, sentado em uma cadeira da universidade. Dói ver o pobre conquistando a casa própria, o seu carro. Dói ver o pobre dentro dos aeroportos e não na rodoviária pegando ônibus. Isso machuca. Mas vou dizer para essa burguesia que vai doer muito mais, vai machucar, porque o pobre vai ter cada vez mais espaço nessa sociedade. E a gente não desiste. Nenhum direito a menos para a nossa população. A gente quer mais e a gente não recua. A gente vai para a luta, a gente vai estar nas ruas de todo o Brasil defendendo um projeto que nos fez crescer durante esses anos de governo Lula e Dilma. Então, não vai ter golpe deixar aí o compromisso dos estudantes, dia 18, nas ruas, o compromisso de colocar mais de 3 mil estudantes nas ruas, porque é nas ruas que a gente sempre lutou pelos nossos direitos e é nas ruas que a gente vai lutar para mantê-los. Obrigado, Luana. Pedi a Luana para chegar para cá, para ficar mais perto da gente. Nesse momento, nós temos que ficar todos juntos, não é, Luana? E a convocação feita pela nossa presidente da OE, acho que ela se estende também a todos os estudantes secundaristas, para que, no dia 18, mais uma vez, os estudantes sempre marcaram a história política do nosso país, e têm certeza que, nesse dia 18, novamente, estarão presentes. Deixa eu fazer um revezamento aqui, passar a palavra aqui para o nosso procurador do Ministério Público, para o Jackson Camponiz. Campomiza. 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 Aí eu dizia isso, Jackson. Presidente da mesa. Boa tarde a todos e todas. A minha intervenção é muito rápida, apenas para justificar a minha presença aqui, que se faz como cidadão. Eu vim pessoalmente aqui apoiar a democracia, repudiar qualquer tipo de golpe e dizer que eu não estou aqui como representante. Eu não represento formalmente a minha instituição com a instituição do Ministério Público, e muito menos esse Ministério Público de São Paulo, com o Ministério Público parcial, com o Ministério Público... a serviço de uma gente que, sim, é antidemocrática, é favorável ao golpe, é partidária. E dizer que o Ministério Público é uma instituição cidadã, depois de 1988, ele representa a sociedade. O Ministério Público, em Minas Gerais, por exemplo, está aqui a defender diariamente, diuturnamente, as ocupações dos trabalhadores sem terra. Esse Ministério Público nós temos orgulho de representar e repudiar, como toda a classe jurídica sensata, esse ato insano daqueles poucos colegas do Ministério Público de São Paulo, que apenas mancham a reputação da nossa instituição. E, portanto, em favor da democracia e contra o golpe, contra o golpe dentro da minha instituição, infelizmente, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Jackson. A presidência passa a palavra para a senhorita Luísa Lafetá, secretária dos Movimentos Sociais do PCdoB. Boa tarde a todas e a todos. Antes de tudo, eu queria aqui, Cristiano e Rogério, a Marília também, que estavam aqui, fazer uma saudação aqui a essa casa, a Assembleia Legislativa, que tem dado muito espaço nesse momento onde a gente, todo dia, recebe milhões de informações dessa ofensiva conservadora, dessa ofensiva da direita. A gente tem tido aqui em Minas Gerais, eu acho, alguns espaços importantes de apresentar a nossa opinião. Não é todo dia que a gente tem acesso à televisão, a espaços de comunicação de massa para poder apresentar aqui um pouco desse debate. Ver ali o título na televisão de que essa aqui é uma audiência pública para tratar da defesa da democracia, eu acho que é muito caro. E, assim como a Assembleia de Minas Gerais tem cumprido um papel importante, a Rede Minas e a Rádio Inconfidência têm tido uma cobertura muito significativa, muito importante desse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que isso é muito simbólico, porque esses são os meios de comunicação, os instrumentos que nós temos para falar com o Estado, que nada mais, nada menos do que derrotou o Aécio Neves, derrotou aquele que tentou ser a voz da direita, porque se o segundo turno do ano passado, de 2014... Do ano passado não, do ano retrasado. Se o segundo turno de 2014 foi acirrado e desgastou o nosso campo, desgastou também o lado de lá. Porque, se tem alguém que ninguém sabe, ninguém viu nesse tempo todo, é o Aécio Neves. Eu acho que ele está bem escondido em algum apartamento, alguma cobertura em Ipanema, porque ninguém aparece assim, só aparece, na verdade, nas delações da Lava Jato, que esse sim já foi citado cinco vezes, e também... Penta, campeão. Todo mundo tenta, mas só o Aécio é Penta. E eu acho que é importante a gente fazer esse... Fiz questão aqui de fazer esse recorte, porque não tem sido fáceis esses dias. Nós estamos vendo a cada dia uma afronta ao Estado democrático de direito, porque, quando qualquer cidadão não tem o direito de se defender, não tem o direito de dar uma contrarresposta, não tem o direito sequer de receber uma intimação para dar o seu depoimento. A gente vem ter dessas afrontas no Estado democrático de direito, e é isso que o presidente Lula vem passando, e é isso que todos nós vemos passando, porque a gente sofre junto, e a gente vê a cada dia esse projeto que a gente construiu a tantas mãos sendo combatido. Mas eu acho que aqui, para além de ouvir essa fala do João Pedro, o dia daqui de hoje, a Frente Brasil Popular, que, como o João Pedro também bem disse, desde setembro do ano passado, vem estimulando ser um fórum de unidade, um fórum amplo, que ele é construído por diversas mãos para que fortaleçam a capacidade do movimento social e da esquerda de ampliar os seus canais de comunicação, de mobilização de massa nesse momento. Esse aqui, essa plenária aqui, essa audiência, ela cumpre um papel central para a gente sairmos daqui uníssonos, de que, dia 18, nós precisamos da contra-ofensiva. Todas as vezes, no ano passado, que o movimento social e a esquerda brasileira foi chamado...